Chewie, tira a gente daqui! Estes eram os droids que procurávamos. Segure firme, vou saltar para a velocidade da luz. Estamos quase chegando a Alderaan. O quê? Onde está? Destruído pelo Império. Está indo para aquela lua. Não é uma lua. É uma estação espacial. Tem um raio que está puxando a gente. Você não pode vencer, mas há alternativas à luta. Não há ninguém a bordo, senhor. Mande vasculhar tudo. Quero que até a menor parte da nave seja examinada. Sim, senhor. Eu sinto algo. Uma presença que não sinto perdida. Não. Não, não era isso. Sim, sim, não. Sim, sim, é isso. Não, sim. Tão familiar. Isso é ridículo. Mesmo que eu pudesse decolar, eu não passaria pelo raio trator. Deixem isso comigo.